Música Hoje o Zona de Impacto veio parar em Barueri, que fica a mais ou menos 30 quilômetros de São Paulo Pra conhecer a cena do patins in line Disseram que um grupo aqui arrebenta e faz manobras um tanto exclusivas Como por exemplo, patinar de um pé só São os Sacis Patinadores Vamos conhecer esse grupo e um pouquinho mais sobre a modalidade agora Meu nome é Felipe Zambardino, eu tenho 29 anos, patino há 18 anos E dentro do patins tem várias modalidades, uma delas é o aggressive in line Eu sou profissional desde 2003 Meu nome é Daciel Francis Jesus, sou atleta profissional de aggressive in line Tenho 29 anos, patino há 20 anos Meu nome é Daniel Santos, tenho 26 anos, patino há mais de 10 anos Nesse ano de 2013, me ensinou minha carreira na categoria profissional Meu nome é Caia Malaguini, tenho 21 anos e pratico aggressive in line há 2 anos Vamos explicar pra quem tá em casa mais ou menos a diferença do aggressive para as outras modalidades do patins Cada modalidade tem seu patins bem específico O aggressive, a gente tem patins com rodas menores no meio E o material desse patins é muito mais resistente do que um patins de fitness, por exemplo Que é a base de alumínio pra você pegar mais velocidade, passear no parque O que eles chamam de street, que é isso aqui, na verdade não é street, é o park Isso aqui é o park, aí tem o street, que seria obstáculos naturais da rua E tem o vertical, vertical, street e parque E você gosta de quais deles? Então, ao longo dos anos, você começa, você vira profissional, você tem que competir Então é só parque, parque, parque Mas aí, o legal, a essência é a rua Você quer novos desafios, a pista é artificial Podem construir a pista, falar, é uma skate praça, é parecido com a rua Não é, então eu amo mais agora a rua com certeza Falando um pouquinho da história do inline, ele surgiu na década de 80 nos Estados Unidos De lá pra cá, eu acho que o esporte passou por vários altos e baixos Você acompanhou esses altos e baixos? Eu comecei naquela febre da década de 90, em 97 mais ou menos, eu não me lembro muito bem Eu ganhei um patins assim, de presente, nada muito sério E aquela época foi a época da glória do patins Nós tínhamos uma revista nacional, nós tínhamos grandes eventos E quando veio o ano 2000, eu não costumo dizer que deu uma decaída Porque eu não acho que o patins nunca deu uma decaída O que aconteceu foram que os investidores, os donos do dinheiro, nos abandonaram Mas a gente nunca parou E o que aconteceu? O patins agora são patinadores que fazem a cena E a cena pra mim tá muito estruturada, tá por um pouco pra, na mídia grande, estourar Por muito pouco, mas o esporte tá, eu costumo dizer que tá style Como é que é hoje em dia ser profissional de patins inline aqui no Brasil? Nosso esporte vem crescendo, só que tem muito pra crescer ainda E é meio difícil você viver, viver mesmo assim, só do patins A gente vem lutando pra próxima geração, pelo menos, poder viver disso, entendeu? E eu soube que vocês têm uma maneira única e exclusiva de andar de patins Que seria? Ele que é o mais especialista, ele pode falar isso pra vocês Que seria imitar o salsi, só que do patins Você vai tirar o patins? É, principalmente Escolhe o lado Agora eu quero ver Essa eu quero ver Quem sabe patina de um só, né? É, demorou Aí, exclusividade pro Zona de Impacto São os sacis patinadores Manobras com um pé só Agora, depois do rolê do saci, a gente tava pensando em alguma coisa ainda mais radical E agora é a vez de vocês proporem alguma coisa pra gente A gente pode ir pra rua Ter um corrimão de uma passarela Eu acho que esse seria um grande desafio pra gente Da Ciel e Felipe, o meu coração já está um pouco mais acelerado O corrimão E por que essa paixão pelo corrimão? Por que escolher logo um corrimão pra dar mais adrenalina? Ah, é buscar o extremo do patins O patins, ele te permite, o nome já diz, agressive inline Você tem que ser agressivo, buscar o seu máximo E esse corrimão aí é algo que dá pra você mostrar o extremo do negócio Antes de ser um corrimão desse, você vai ter que praticar em muitos corrimões Com graminha do lado, com o seu equipamento devido Olha, pra você fazer uma reportagem como essa A pessoa que tá apresentando também precisa ter uma certa coragem Que toda vez que ele ameaça aí Eu não sei se eu fecho o olho Se eu falo, não vai não, menina Se eu falo, vai logo, vai, você vai conseguir Que isso, que isso Eu fui pelo barulho, eu não consegui olhar muito com medo que ele fosse cair Como é que tá o coração? Mostra a mão aí, mostra a mão, mostra a mão Tranquilo, tá tremendo? Não, tá tranquilo O coração tá batendo forte Caramba, se tivesse pra ouvir Oh, eu falo, vai, eu vou, olho e vou Tudo posso quando quero, tudo posso quando quero Aeee Desafio completo Agora, eu quero saber o que você estava falando ali antes de você descer. Já virou até piada para alguns isso. Eu falo, tudo posso quando quero. Tudo posso quando quero, tudo posso quando quero. De fé. É minha fé em Deus, assim. Eu vejo que Ele está do meu lado e eu falo, e eu quero muito fazer uma coisa. E nada, nada, nem o barulho dos carros, nem as pessoas olhando, nem o ir e vir da cidade vai me atrapalhar. Eu vou me concentrar, porque eu quero e eu vou fazer. E viva o Patins Inline, né? Inline Glória, é o nosso DNA. Aqui, ó, Inline Glória.